Olá amigos e amigas do canal Alfa Eletrônica Tauá, estou aqui mais uma vez com esse vídeo do Media Box B2 Problema de fonte pessoal, ele fica o tempo todo piscando e apagava e não conseguia concluir nem acender essa luz verde Então quando acontece esse efeito, geralmente é na placa da fonte A placa da fonte eu removi e como eu tinha outra placa aqui, eu testei com outra placa e eu vi que realmente o defeito era na fonte Quando é assim, normalmente é os capacitores de saída ou esse capacitor grande de entrada Neste caso aqui, era o capacitor grande de entrada, eu acabei de colocar aqui, estou até ressaltando aqui Aqui, eu resaltei todinho já Aqui eu estou só dando uma visão geral, aqui ainda vou cortar os terminal, cortando os terminal Cortar o outro Cortei, como eu estou sozinho filmando e cortando Mas é muito, muito bom saber a dica aqui, 100% já concluído, com certeza é o BTU Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para fortalecer o canal E vamos aqui agora para fazer o teste, vamos encaixar aqui Ele não conseguia ligar né, o veículo que eu substituí é esse aqui Lembrando que ele tem que ser de 400 microfarbs né, 400 microfarbs por 400 volts né Ele está esgotado, às vezes esgota esses daqui de saída também pessoal, esses de saída aqui E também às vezes acontece isso, de não ligar né, mas esse aqui Aí pronto, agora eu vou, já conectei aqui a porta de entrada da fonte ó Liguei, ele está segurando a fonte ó Ele só piscava, segurava um pouquinho e apagava, ele ligava Então aí, vamos, ó, ele dá esse tempinho aí, ele faz esse reconhecimento Reconhecimento da placa né, da placa principal E aí faz umas 3 a 4 vezes ó, 3, 3 vezes sustenta Sustenta o verde ligado, está vendo? Eu vou apagar aqui a luz para você ver que o verde está ligado, está vendo? E é isso aí pessoal, esse vídeo é um vídeo pequeno né, como o defeito já estava concluído Sem nada, mas essa dica vale para qualquer um dos receptores viu Desse digital aqui, tá bom? Por hoje é só, um abraço, fico com Deus e até a próxima Se inscreva pessoal, deixa o like para fortalecer e compartilhe com seu amigo que é curioso E gosta de eletrônica também, ok? O Antônio Neto aqui agradece, um abraço a todos, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês